E aí E aí e coisa galera do canal Sousa aqui ó vocês estão acompanhando aqui né eu preparando aqui a minha alçadeira e dando aqui um acelerar aqui e é maciando aqui o motor né ela foi amassada já né e passou um dia daqui parado né então vou aqui e acelerando aqui né preparando aqui a ela esquentando aqui no motor daqui a pouco a gente cair aqui na lavoura né triturar maco e até umas horas o motorzinho e rornando né e vamos nós aqui ó regulando aqui né a lenta ela fica nesse estado aí né você regularmente ela não não anda ela começar a ficar sacudindo né agora quando ela alenta não não está acionada menino e você tem que e amarrar ela me esquecer ela não tem um lugar só pois é vamos lá já que tá aí a chave né a chave a chave de regulagem é mais de vela regulagem ali da lâmina né é e também é que vai ele tá tá no rio né né da lenta né da entrada de combustível e também do carburador um aumento ali da mais rio e eu tô regulando a lenta né para regular a lenda você vai diminuir um pouco a rotação do motor né através da parafuso ali o anti-horário você aperta o parafuso e o horário você aperta aí eu sou mais o horário para a sua esquerda e assim está bem explicado e vamos seguindo aqui ó aqui com a regulagem aqui né uma marca dessa aqui é 10 por cento né é melhor do que uma enxada né eu achei uma marca dessa produz mais muito grande porque em média assim uma modiógrafo tem cinco homens na enxada né então a produção dela é bem mais bem mais vantagem né do que você contratar aí cinco seis homens aí praticamente mais fazer exatamente nem a vontade que a marca dessa faz um dia o capilar e seu o feijão seu arroz né aí a luz mais é no qual vai cortar o pé não não você vai botar um limitador limitador para a lâmpada rotativa né limitador para a lâmpada rotativa né limitadoras aí que é passar a peça e o pé do legume né tanto os como do feijão como do milho e não vai cortar né então olha só e lá ver o processo de verificação ó uma máquina novo novo que o tempo dor que o uso né a gente há dois meses de uso ó a ovinha novinha 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 olha só cheirando leite ainda a sua cara e mais olha como eu tenho nenhum arranhão nem uma arranhão Tá até pena a gente levar essa marca para a rua Tá até pena a gente levar uma marcanteza Olha o meu lugar no Trasco No Trasco O Trasco lá da dublação Ele chega ali Tá funcionando Daqui a pouco eu vou estar triturando o mago com ele Vocês tem até vídeo aqui né Tem até vídeo aqui no canal Eu estou triturando o mago com ele Ele ali ó Eu estou jogando o mago ali ó Repare lá O Naigo lá O Naigo lá O Naigo lá O Naigo lá Uma aceleradinha ali né Esquentar os rolamentos E também O Vira O Break Entendeu isso? Diretamente do sítio Diretamente do sítio Para a cura Você tem que ver zero Vou sair Zero 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 você está brilhando brilhando mesmo que protege toda a extensão do motor olha só novinha 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 sim uma cambeira um palco pegaria e arranhar olha só gente olha tem um tubo aqui né um tubo aqui olha só um pano ali olha para tirar todos os tubos e sujeira aqui ó um tudo um tudo bem geral pela máquina e o banho ali ó e para tirar toda a sua coelhinha A gente não tem nada, 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 mais coelha na nossa laveta pra limpar mesmo, né? Logo nos primeiros meios, vamos aplicar a equipa no equipamento deles, só tem um maior peso, né? A peça, né? Depois, joga aí num canto e pronto, se calça. E vamos, nós é um um vidrinho aqui, assim que ele faz lá no chão. Dali pra ficar mais leve não, né? Pois é. E vamos seguir aqui, ó. Cada minuto que passa, né? Mais uma limpeza aqui, ó. Uma limpeza ali pra treinar, motor rolando, funcionando, né? E eu fazendo uma limpeza, né? É geral, assim, por... Geral, pelo equipamento, pelo empremento, né? Tirando todo o resquígio de poeira que existe por ali. Ali no tanque, ó. Ali na tampa, ali no tanque também. Então, entrar pra dentro e contaminar, né? A gasolina. A chave ali, né? A chave de vela, a chave de... É... De regulagem da lenta também, né? Dos parafusos. Tem uma duas velas ali, uma ali. Né? E o número 3, essa tem outra o número 8. E vamos seguindo. Motorzão, rando, né? E balançando. E ali continua, ó. Motor geral pelo equipamento. Olha o tamanzão ali, ó. Do motorzão, né? Olha o tamanzão do motorzão de cavalo, ó. Uma verdadeira cavalo de grande. Olha só. Ali tá no prástico ainda, né? No tubo. No tubo. No tubo. No tubo ali tem uma transmissão, né? Transmissão. E vem ali da embreagem até... Vai até lá o cachimbo. Não precisa. Não precisa. Compreendo, ó. Um apertuzinho, né? No cachimbo da cama. Tudo com cuidado, né? Com carinho. E assim segue, a mágica está na lenta e eu continuo ali com o zelo de sempre, passando o pano ali, fazendo o formulo por geral, pelo impregamento, olha só, impregamento e eu estou ouvindo, 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 e aí folha, dá até pena, né, botar esse equipamento aí para tomar chuva, vai ralar para lavoura, vai ficar até uma ponta de pó, uma ponta de pó pegar e ralar tudo, né, olha só, para achar, só, né, pois aí o motor ali, ligado ali na lenta, né, acaba trepidando o impregamento geral, olha só, como é que se fez lá, o bidão, né, trepidando a massa ali, e ali, novamente, né, ferramenta, né, ela tá faltando uma chave de boca, né, chave de boca, né, chave de boca, não tá ali, ali, deu uma, organizada ali na chave ali, né, com cautela, por ali, o óleo tem que fazer um pedido dela também, porque cada um litro, né, você tem que colocar vinte ml, né, uma mistura, né, para lubrificar o pistão, né, e eu continuo ali, ó, fazendo o touro, por ali, ó, e aí, só lembrando que ela tá com um prástico, cobrindo ali toda, aquela extensão ali de tubo, né, de alumínio, né, com a limpeza ali também do sistema ali do bidão, né, com o dedo, limpando tudo ali, ó, até mesmo ali, ó, o alumínio do caixinho, do bidão ali, ó, não viu, não viu, não viu, não viu em fora, brilhando, 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 mesmo, ó, só o caso, que tá, não vou tirar tão cedo, ó, lá, 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 na proteção também ali, na proteção, né, ali, lá, daí que absorve, os, 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 ó, pedra, né, as pontas de pau, né, que vem, toda conta aqui de, das colheres que vem, ela encontra a pessoa ali, para ali, né, olha ali, ó, com cautela ali, ó, ali na, a transmissão ali, eu vou, eu não posso fazer ali com uma rotina ali, para, para, né, cair algum resquício, resquício de, de mata, de poeira, né, não caiu, pois é, a mata tá nova, 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 na parede que não apareceu. Aqui já, né, também, tá bem, eu faço qualcosa da ferro, né, eu vou, e vocês acompanhando tudo ao vivo aqui no canal o canal registrando tudo e aí na marcha lenta e vamos que vamos fazendo tudo geral olha só uma saco de vidro com a rúbia ali em cima da caixa para tirar todo o restinho de poeira ali existente é claro que a carenagem ali está bem assim chega brilha né brilha igual no céu né a maior estrela né que fica ali pertinho da luz né brilha igual está brilhando essa carenagem ali fazendo o tour geral olha só a limpeza do cachimbo né também é o cachimbo de transmissão da vela né para o motor o cachimbo que vem lá da vela encaixa ali na vela e ali faz a transmissão da faísca né da queima para acionar o pistão né e ali continua ela está ali em cima da mesa com todo carinho alí a bola de crústica lá no café da p 비슷idade e ali um e não traz algo do chão no chão não não pode colocar no chão não não vai dar um pátio e ali ortinho ali ó tudo ali pelo e se não lhe dá um com toda abanação com todo estacionário tem que ser da mesa para ser fiz ali a garrafa ali né é a boa dos tempos né é o pouso E eu continuo ali, fazendo o tubo em geral, e vamos ativados, passando ali, no tubo de embreagem, o motorzão continua acionado, e trepidando, e vamos nós, vamos nós, e continuo, continuo, vamos lá, opa, tem pausa ali, fazer uma pista ali, na tampa, o verdante aqui do tampa, do pé de combustível, vamos verificada ali na partida, vamos verificada também na, no cachimbo da vela ali, e esse como não está, ó, folgado, e isso que veio aquele parafuso, parafuso, super aqueceu, né, a bíblia, levando, queimando a mão, e vamos, fazendo um tubo de gerar o botão de ativamento, aqui, vocês acompanhando tudo aqui no canal, vou ali, ao lado da partida, para observar o aquecimento, né, tem que ter combustível ali, está tudo, em tudo, né, nenhuma, raladura, nenhuma manhã, tudo funcionando, perfeitamente, corretinha, e ali, a carenagem ali, olvinha e folha, e vamos, e vamos, e vamos, mais tarde, vamos estar triturando o mato, né, aquele sítio, vídeo, e esse aqui não vai perder nada, aqui é do, o nosso canal, ó, não, em primeiro, não, ó, ó,uma, pílulas, fazendo tudo, né, potão, pílulas, 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 pílulas na poeira, tratando o equipamento, igual, se tratar, né, a rainha do mundo e vamos que vamos a limpeza continua o turismo geral o turismo geral o turismo geral o turismo geral o imprevento novamente a limpeza 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 o turismo geral o turismo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma